Opa, opa, ó, 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 e esse tiro aí? Maior tiroteio rolando ali pra cima, galera. Saindo de Zelena aqui, maior tiroteio rolando ali pra cima. Ó, ah, não, esse aí é bait, não é possível. Será que é raid de base? 45 não mata nem na cabeça tirando aqui. Pô. Eu acho que alguém raidando base, viu? E ali perto daquele checkpoint que vai pra Viber mesmo lá. Vou dar uma olhada lá. Ei, pra variar tô doente e agora começou a chover. Que beleza, hein, Daisy? Vamos lá ver o que que tá rolando. Vou dar uma passada no hospital, ver se arruma um remédio. Cara, eu tô achando estranho porque não tem zumbi aqui, galera. Ah, tem aqui. Eita, pega. Vem, nojento. Cara, o zumbi não tá morrendo com um tiro de ponto 45. Vocês bota fé? Foi. Pô, outro 45 tá morrendo não, velho. Vou fechar essa porta que eu gosto de entrar aqui no hospital e fechar. Ah, boa. É o que eu queria aqui, ó. Tetra, codeína e bandagem. Pega o Pnefrino também. De sangue eu já tenho. E aí, galera. Tô achando que passou player aqui, velho. Eu tô sentindo o som do jogo bem bugado, cara. Bem zoadão mesmo. Tipo, tá meio... Eu jogo com o jogo no alto, velho. No máximo do Daisy. E eu tô sentindo que o jogo mesmo assim tá baixo. Ah, porcaria. Vem um zumbi em mim, velho. Vou dar uma volta nele aqui, ó. Vou te matar. Tem como não. Vou entrar nessa casinha de dois andar. E dar uma observada na base. Ele no morro da base. Se... Tem algum player por aqui. Ficar bem de olho, galera. Bem esperto. Esse morro aqui, ó. Sempre passa player, ó. Sempre tem player por aqui. Vamos dar um tempinho. Vamos ver se passa alguém. Se não passar, vou tentar dar uma volta. E eu vou lá olhar essa base. Deixa eu carregar minha pistola aqui também. Que tá sem munição. Aí, boa. Vamos esperar. Vamos ver se passa algum player por aqui. Se não passar, a gente dá uma olhada lá no morro, lá. Da base militar. E se não encontrar ninguém, a gente vai pra base militar de Viber. Vamos dar um tempinho aqui só pra ver. Eu acho que vai passar player, vai. Sempre passa. Dá uma volta pro morro lá. É isso, cara. Errei um tiraço. Na cabeça do zumbi, velho. Que errado, hein, Gebala. Errei feio, galera. Sei lá, cara. Eu tô achando a movimentação bem estranha também, mano. Não sei se pode ser minha internet. Ou se realmente tá bem zoada, velho. Tô sentindo bem zoadinho, mano. Vou olhar a base aqui se eu encontrar alguma coisa. Opa, tô vendo um player lá embaixo, galera. Eu vi um player lá no galpãozinho, lá embaixo. Acabei de ver de mochilão e tudo. Vai dar uma volta nele aqui na árvore aqui, ó. Fui olhar a base, cara. Já vi o player. Vamos observar onde ele vai passar. Ele entrou no celeiro ali, ó. Ele tá ali no celeiro com mochilão e tudo, velho. Parece que esse cara tá sozinho, hein. Vou pular uma ideia pra pegar esse cara ali, velho. Será que ele já saiu do celeiro? O cara tava com uma mochila grandona. Sabe aquelas mochilonas militar bem grandonas? Ele tava com essa mochila, velho. Nossa, eu não tô muito bem posicionado aqui não, velho. Seria interessante a gente dar uma volta ali, ó. Pra lá. E tentar pegar esse cara por ali, velho. Vou tentar fazer isso. Vou voltar por onde eu vim. Vamos ver se eu acho esse maluco aí. Eu acho que dessa casa vermelha eu tenho uma visão dele, hein. Vou tentar entrar nessa casa e ver se eu pego uma visão. Meu único medo é se ele deslogar, velho. Às vezes ele entrou ali no galpão pra poder deslogar, tá ligado? Aí pode ser que a gente perde a oportunidade de trocar um tiro com ele. É, não tem uma visão muito boa daqui não, velho. Mano comendo. É, mas que eu ouvi ter alguém comendo. Pode ser que eu escutei alguém comendo. Pode ser que eu escutei alguém comendo. Pode ser que eu escutei alguém comendo. Não tem que ser que eu escutei alguém comendo. Opa, olha o cara aqui, ó. Tá sangrando, velho. Sabia que ele ia vir pra cá, o zumbi atrás dele, ó. Ele tá sangrando, mano, vocês viram? O cara tá aqui, galera. O zumbi arregaçou ele. Vai, maluco, para bem na frente da casa pra matar o zumbi, bora. Eu vou dar só mais naipado em você, vamos. O cara tá cheio do loot, hein. Sangrando, velho. Vamos ver se ele vai dar a cara. Pronto, morreu. Caraca. Dei bem no... Tá ligado, né? Não posso falar essa palavra aí, mas foi bem lá, viu, galera? Matei o maluco. Ele tá cheio do loot, velho. Eu acho que esse cara tá sozinho. Só não consegui ver, mas acho que é o cara do mochilão na mesa. Tá com a mochilão na grande. Esperar mais um pouquinho. Vai que aparece algum amigo dele, sei lá, né? Aí eu vou dar uma luteadinha nele. Parece que ele tá bem de loot. Só que ele tá com colete policial. Sabia, galera. Eu vi lá no... Entrando no celeiro. Aí eu imaginei, pô, vou dar uma avançada, entrar aqui na casa, né? E tentar adiantar o... Meus passos aqui um pouquinho pra frente do player e pegar ele. Cara, eu imaginei, mano, que ele ia vir nessa casa verde, mano. Imaginei mesmo. E deu bom demais. Ó. É zumbi? Acho que é zumbi. Eu acho que ele tá sozinho. Até porque senão tinha entrado algum amigo com ele na casa ali, ó. Eu vou lá dar uma olhadinha no loot dele, galera. Esperei um pouquinho. Eu acho que ele não tá com ninguém, não. Tá sozinho. É, mas eu acho que não foi esse cara que eu vi, não, hein? Ele tem de bom fita. Caramba, ele tava com o IT pra fazer base, o safado. O que mais eu pego aqui, kitzinho? Vou desmuniciar essas armas aqui. Vai que passa algum player aqui, né, velho? Ele... Eu acho que não foi esse cara que eu vi, não, viu? Tem outro cara na cidade, se eu não me engano. Beleza. Ok, velho. Tem munição pra Glock aqui? Essa Glock sua tem carregador? Tem. Cara, eu vou pegar essa Glock dele que tá melhor do que essa minha... Vou pegar essa munição aqui. Essa minha FX aqui. FX não, essa 1911 aqui, né? Tá muito ruim, velho. Deixa aqui no corpo dele mesmo. Deixa eu dar uma bagunçada no loot. E deixa aí que a hora que restartar o servidor ele já perde. Pega isso aqui pra molar. Arruinei, será? Arruinei. Droga. Beleza, beleza. É, basicamente é isso aí, galera. Mas eu acho que não é esse cara que eu vi, não, viu? O cara que eu vi tava de mochilona. Repara a minha Glock. Não era esse cara. O cara que eu vi tava com uma mochilona grandona. Aquela maior que tem. Então provavelmente pode ter outro player. Opa. Será que é zumbi? Eu tenho certeza que tem outro player na cidade, cara. Tenho certeza que tem outro player. E eu acho que isso aqui é player, né? Zumbi não, viu? Tá andando aqui. Será que é zumbi, velho? Se o outro player escutou o título, vai vir na direção. Confia. Eu acho que não tem ninguém, não, galera. Mas, ó, não foi esse cara que eu vi, velho, de mochilão. Foi o outro... Ó, começou a feder. Foi outro player. Eita zumbi, assusta outro caraca. Eu acho que não foi esse player que eu vi, não, viu? Foi outro player. Tava com uma mochilona o outro. A mochilona é bem grandona. Não era esse, não. Galera, eu acho que o player com mochilão grandona, ele acabou deslogando, cara. E do nada apareceu... A não ser que ele trocou de mochila, né, galera? Pode ser também que trocou de mochila. Mas eu vou lá pra base militar de Viber. Dar uma andadinha por lá. E talvez eu dou uma passada até no Warfield. Vambora. Cara, joguei na paciência e consegui me vencer esse cara aí, viu? Tentando me... Ser um pouco mais cauteloso. Tentando me cobrar eu mesmo pra ser mais paciente. Ultimamente eu tenho me ferrado muito nas gameplays porque eu tenho sido afobado, né, galera? E muito ansioso. Pra quem não sabe, eu tenho muita ansiedade. Então essa ansiedade me regaça muito na gameplay. Mas hoje aqui agora eu consegui jogar na calma e consegui me vencer esse player. Vambora, vamos pra base militar de Viber. Procurar mais player. E em busca aí de mais PVP. Vambora. Procurar mais player. Procurar mais player. Vambora. 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 Montreal.